É isso aí pessoal, uma história esquisita Gente, lá em Olinda, lá em Pernambuco, Olinda Um homem, um casal entrou no motel, pagou a metade Daí eles passaram a noite pessoal, passaram a noite lá no motel Com uma cervejinha, um whisky e tal, uma porção e tal Daí chegou de manhã, a atendente falou Olha, o horário já venceu, tá no horário de vocês saírem Daí vocês acertam o restante da conta aqui na portaria Daí o casal entrou no carro pessoal E passou direto pelo portão e levou o portão embora Dá uma olhada nas imagens O portão foi embora pela avenida fora Um absurdo pessoal, não dá pra entender uma coisa dessa A gente não sabe que... Gente, ninguém sabe o que aconteceu Olha o portão indo embora lá Levou o portão do motel O maior prejuízo pro dono do motel que... Gente, o dono do motel nem na reportagem quis falar nada Falou, olha, nem eu tô entendendo o que aconteceu com esse casal, viu Meu Deus do céu, se divertiram a noite inteira, beberam, comeram Daí chegou na... Chegou na hora de pagar a conta Olha o que fizeram Saíram com tudo e levaram o portão no peito É isso aí pessoal, Rádio Montequema Muito obrigado por você estar aqui Se inscreva no canal Seja nosso amigo, nosso parceiro Até a próxima Um beijo e um abraço Eu volto Tchau